Alergia alimentar é uma reação do corpo a substâncias que ele acha estranhas ou não próprias ao seu funcionamento. Se a gente pegar a lista dos alimentos mais alergênicos, a gente vai encontrar o ovo, os frutos do mar, peixe, leite de cabra, leite de vaca, as oleogenosas tipo amêndoa, amendoim, castanhas. A gente só tem alergia à proteína. Tem muita gente confundindo aí, fala que tem alergia à lactose, por exemplo, lactose é o açúcar do leite. Então ninguém tem alergia à lactose, pode ter intolerância. Alergia a gente tem à proteína do leite, que normalmente é a caseína. Essa é a diferença.